Caros alunos, muito bem, continuando o nosso estudo de pesquisa operacional, mais um exemplo, o segundo exemplo de análise de sensibilidade. Vamos procurar fazer a maior parte da análise dentro desse exercício aqui, depois vocês transferem tudo isso aí para os exercícios que vocês estão fazendo. Então vamos bem devagar, também não vou gravar tudo de uma vez, vão ser vários vídeos em sequência que vocês podem achar aí no meu canal, ou quem já adquiriu o curso vai ver todo o material digitadinho, no final de cada etapa tem o link do vídeo para você também assistir o vídeo, é muito bem organizado, não tem show, não tem nada, mas é bem didático para que você aprenda. Então, para ajudar vocês, eu pus aí num preço barato, é só para ajudar aqui, na manutenção do site, para que eu fique aqui gravando para vocês. Então, muito obrigado, lembra de curtir aí. Vamos ao exemplo. Considere o problema abaixo da solução. Então perceba que é um problema de maximizar, você tem duas variáveis, x1 e x2, tem aqui as restrições, o quadro inicial, o quadro final, variáveis básicas e não básicas, a solução ótima, está aqui, beleza, tá bom? O que nós vamos fazer nesse primeiro exemplo? Continuando aqui, mudança no coeficiente de uma variável básica. Então, conforme está aqui, a variável básica é x1 e x2, como vocês podem perceber aqui no quadro final, x1 é 1,571, x2 é 3,714. Lembrando, a observação sempre, que os lucros das folgas, no caso xf1 e f2, serão sempre iguais a zero, não precisar saber disso. Muito bem. Vou deixar do lado aqui, porque todas as informações que estão ali, estão aqui. Muito bem. Intervalo de estabilidade agora, primeiro para x1. Eu vou fazer para x1 e depois vou fazer para x2. Então aqui agora vai ser, esse vídeo vai ser x1 e o próximo vídeo x2. Tá bom? Beleza. Então, para que eu possa calcular o intervalo de estabilidade, do intervalo de x1, eu vou ter que verificar as outras entradas, entradas, no caso aqui, xf1 e depois xf2, que são as entradas que estão aqui, voltando, como variáveis não básicas. Elas estavam entrando zero e vão passar a entrar 1. Todas que estiverem entrando zero, vai ter que entrar 1 agora. Tranquilo? Muito bem. Então, começando com xf1, então, o que eu acabei de dizer, vou usar o canto aqui, né? Então, xf1, que estava entrando zero, zero, agora vai passar a entrar com 1. Então, como é o intervalo de estabilidade, quando ela entra 1 aqui, quando esse valor passar para o segundo membro, ele vai diminuir o lucro. Correto? Então, aí eu tenho que fazer uma compensação. Então, o que diminui tem que ser igual ao que aumenta, ou o que aumenta tem que ser igual ao que diminui, para que a gente possa depois verificar, continuar com o mesmo lucro. Então, a gente pode fazer mudança nas variáveis, mas o lucro tem que ser o mesmo, o lucro total final, viu? O que pode variar os valores dos lucros iniciais. Lembrando que, no exercício, o lucro para cada x1 é 5, e o lucro para cada x2 é 2. É muita informação aqui, mas vamos lá. Então, temos... Aí eu vou pegar as variáveis básicas. Se o x1 entrar na rodada, se o xf1 entrar na rodada, o x1 vai diminuir isso. Olha na linha aqui. Então, o x1 diminui em 0,286. E o x2 diminui, apesar que é um contrassenso, porque ele é negativo, mas tudo bem, em menos 0,143. Tá bom? Beleza. Então, o coeficiente de x1, que permite a entrada de xf1, ele tem, como eu falei, igualar o lucro com a entrada de xf1 com a diminuição do lucro devido às variáveis x1 e x2. Tudo bem? Tudo bem. Então, conforme a gente sempre faz, aqui é um roteirinho que não tem jeito. Aí você coloca aqui, aumento devido à entrada de xf1. Que, na verdade, não vai ter aumento nenhum, porque o lucro de xf1 é 0. Mas a gente sempre segue o roteiro matemático. Serve para quando é variável básica, para quando é uma variável, x1, x2, x3, ou para quando é uma folga. Mas tudo bem. Tá? Então, a gente põe aqui 1. Da onde que é esse 1 aí, professor? É aqui, ó. O xf1 estava entrando como 0. Agora ele está entrando como 1. Vezes o lucro de xf1. Que, no caso, acabei de falar que é 0. 1 vezes 0 é 0. Então, é esse resultado aqui que eu preciso. Então, quando o xf1 entra no esquema, ele não aumenta o lucro em nada. Correto? Então, conclusão. As outras variáveis, porque como ele vai entrar, as outras vão entrar. Elas também não podem fazer alteração nenhuma. Correto? Então, se ele não aumenta nada, as outras também não vão poder diminuir nada. Diminuição devido à entrada das outras. devido às outras. Vou simplificar aqui. Então, aí você pega lá. Você tem o x1 e o x2 com os valores. Aí você escreve, ó. 0,286 vezes o x1 menos 0,143 vezes o x2. Lembrando que aqui a gente está falando do x1. Então, aonde? tiver o x1 agora, eu vou colocar o c1. Quer dizer, estou verificando a variação do x1. E isso tem que ser igual ao resultado que deu aqui. Se tivesse dado 1.000, 33,7, 45, não importa. O resultado que der aqui, você coloca aqui. Quando deu zero, você põe zero. Está vendo? Esse zero está aqui. Agora você substitui. Eu sei que aonde tiver o x1, eu vou pôr c1. 0,286 vezes c1 menos. 0,143 vezes o x2. Eu volto aqui, ó. O x2, o lucro dele é 2 pela função objetivo. 2 igual a zero. Agora vamos fazer conta. Já sei quando passar para lá vai ficar positivo. C1 igual. vai dar 286, mais 0.143 vezes 2. Aqui aproximou 1 por 2 caras, 3 caras. 0,286. Aqui eu vou dividir o 0,286, 0,286. Que legal. Quanto que vai dar aqui? 1. Essa conta ficou fácil. Então, com a entrada do xf1, nós temos c1 igual a 1. Lembrando que c1 é o possível lucro do x1. Então eu já tenho que na função objetivo é 5, na primeira entrada deu 1 e agora eu vou para a segunda entrada. Fecho isso aqui de lado só para a gente escrever aqui, ó. Agora, entrada. Qual é a entrada? É a outra não básica que tinha, né? Posso procurar aqui também, ó. Quais são as não básicas? xf1 e f2. O f1 eu já calculei. Agora eu vou a entrada xf2. Então, entrada xf2. Aí eu faço o mesmo roteiro. Eu vou escrever lá, ó. xf2, que estava entrando como 0, ó. xf2 era 0. Agora, xf2 vai entrar como 1. Os alunos perguntam, ó, Brasso, mas ele tem que entrar como 1? Ele não pode entrar como 2, 3, 5, 1000. Ele pode entrar com o que você quiser, viu, gente? Mas não precisa. Para que você vai para um número maior, diferente? Ele só vai aumentar os valores aqui. Correto? Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui. Eu não prestei atenção. A ver, ele não pegou direito. O que eu fiz está meio de ladinho aqui. Tá bom? Por quê? Porque se você faz com 1, aí você já vê a oscilação que pode ter. Depois, né, se você alterar o valor, vai sendo tudo sempre proporcional. Correto? Então, não preocupa, não. Mas muito bem. Então, xf2. Beleza. Agora, vamos precisar do quadro. Pode ser esse quadro aqui mesmo. Vamos pôr aqui, ó. Temos. Vou pôr do ladinho aqui. Fica meio diferente, mas... x1 e x2 diminui em... Repete. Aí, no quadro, ó. O xf2, quando entra, aí tem esses dois valores. Ó, x1 diminui esse, menos 0,143, e o x2, 0,571. Beleza? Então, tá aí. Agora, a gente vai fazer essa parte. Então, o que é que eu põe? Aumento devido a xf2. 1, que é esse 1 aqui, que passou de 0 para 1, vezes lucro de xf2. Correto? Aí você vai ter 1 vezes lucro de xf2. O lucro das folgas é sempre 0. 0, deu 0. Aí, esse valor aqui. Então, não há aumento nenhum. Aí, eu põe aqui, ó. Diminuição devido às outras. Então, você escreve aquela informação ali. Tá bom? Aí, ó. menos 0,143x1 mais 0,571x2 igual ao resultado que deu aqui. Se der 10, der 15, aí deu zero. Põe zero ali. Lembrando que x1 aí, agora, a gente está chamando de c1. Então, menos 0,143. Lembra por quê? Porque é isso. É o intervalo de estabilidade de x1. Do lucro x1. Ele pode variar esse lucro? Então, vamos ver. Então, ali eu vou pôr c1. 0,571 vezes o lucro de x2 na função objetivo. Opa! Vou pegar o meu papel. É 2, ó. Perfeito? Então, vezes 2 igual a 0 menos 0,143x1 é igual. Aí, de cá, vai ficar negativo. Então, vai... Depois vai dar positivo. 0,571x2 menos 1,142. Menos dividido por menos vai ficar mais. Então, dividido por 0,143. 7,98. Se me permitam, eu vou aproximar para 8. Porque os outros estão todos inteiros. Então, não vai dar muita diferença. Correto? Beleza. Então, aproximadamente 8. Aí, agora, já cabe a gente fazer o estudo até aqui. Que estudo que a gente vai fazer, né? Então, valores para c1. Então, você tem c1 igual lá na função objetivo. O c1, olha lá, é o lucro do x1. 5. Perdão. 5. Então, escreve aqui. Lucro na função objetiva. Perfeito? Aí, os dois valores que nós descobrimos aqui foram 1 e 8. Escolha a entrada de xf1 e escolha a entrada de xf2. Beleza. Colocando em ordem em ordem do menor para o maior. Então, temos 1, 5, 8. 1 menor ou igual a 5 menor ou igual a 8. Beleza. Aí, você, quando coloca em ordem, tira os negativos e o zero. Como não tinha nenhum negativo e o zero, então, ficou todos. E marca o que está o lucro na função objetivo. Esse você tem que destacar. Está aqui. Perceba que ele não é o último da direita. Ele é o que está no meio. Então, significa que o c1 tem que variar de 1 até 8. Ele pode ir de 1 até 8. Então, olha lá. c1 pode variar de 1 até 8. Quer dizer, o lucro de c1 é o lucro de p1 para cada x1. Correto? c1 é o lucro. Então, significa que o lucro pode ir de 1 até 8. Lembrando lá que o lucro está 5. Aí, você fala, então, eu posso aumentar o meu lucro para 8. Pode aumentar. Se você aumentar o lucro para 8, tudo vai vai entrar essas variadas, vai mudar, tudo vai ser compensado, o que você gasta, com o que você ganha. No final, o seu lucro mensal, 15,286, parece que 15 reais, mas pode ser 15 milhões, 15 mil, não importa. Então, o seu lucro no final vai continuar sendo 15, independente de quanto que você ganha por aparelho que você venda. Correto? Então, aí vem sempre a dica. Então, se pode variar de 1 até 8, então, qual que seria melhor? Melhor meio termo. No caso, aí, quando você já tinha pensado um valor 5, mantém o 5 mesmo. Ou põe 4, tá? Ou põe 6, mas não joga para o 8, não. Se às vezes você aumenta muito, fica querendo, achando que vai melhorar. Se você aumenta o valor do lucro por peça, só que, de repente, aí a sua peça fica cara, pode dar um efeito contrário e você não conseguir vender as suas peças. Então, é melhor até, às vezes, abaixar um pouquinho o lucro aqui para 4, a sua peça fica com o preço mais barato que você está produzindo e aí você vai conseguir vender tudo mais facilmente. O lucro vai ser sempre esse, mas a venda vai ser mais fácil. Tá vendo? Tudo isso a gente tem que pensar na interpretação. Nesse aqui, a gente não teve um enunciado para saber as restrições, se era trabalho, se era máquina, energia, o que que for, nem do assunto que se dê, mas não importa. Esse sempre é o pensamento que a gente tem que ter dentro de uma empresa para você conseguir maximizar o lucro ou diminuir o custo. Correto? Então, ficou aí. Esse é o exercício A. Vai ter vários vídeos em sequência. Agora eu vou fazer tudo o que eu fiz aqui, só que com intervalo de estabilidade para o X2. Eu fiz para o X1, agora eu vou fazer para o X2 no próximo vídeo e nos outros vídeos vai ter uns 4 ou 5 vídeos só desse exercício. Acompanhe todos. Quem já estiver com a apostila, parabéns, siga aí. Um abraço. Acompanhe todos. Obrigado.